E já vamos aqui com o nosso Chef Kids, é Larissa Vitória Brichese, 13 anos. Falei certo, Brichese? Isso, Brichese. Brichese. Gente, dá uma olhada, dá um close no olho dessa menina. Aqui, olha pra esse moço aqui, ó. Olha que olhos mais lindos que ela tem, hein? Obrigada. É um azul. Isso. Um azul bem diferente, né? Todo mundo deve falar do seu olho quando conversa com você, né? Mas eu gosto. É, lógico que gosta, né? Quem não gosta de receber elogio, né, gente? Quem não gosta? Bom, a Larissa vai preparar uma receitinha de bolachinha enfeitada já pro Natal. É isso mesmo? Isso, essas aqui. Essas aqui, ó. E que ela trouxe, eu achei muito fofo, ó. Até como uma sugestão pra quem quer presentear, né? Vai chegando essa época do ano, a gente sempre quer presentear aquelas pessoas que fizeram parte dos nossos dias aí ao longo de 2022. Então, fica uma sugestão, algo afetivo, preparado por você mesmo. Tá aí uma dica pra você, bolachinhas da Larissa, né? E aí? O que que vai nessa receita, Lari? Gente, são bem poucos ingredientes, mas eles são bem fáceis. Eu gosto dessa receita porque ela é muito prática. A gente vai começar com 120 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 180 gramas de amido de milho. Eu já deixei eles juntos porque uma pitada de sal é bem pouquinho, né? Tá. Também tem uma gema, 100 gramas de manteiga, temperatura ambiente. Tem que ser assim porque gelada é mais difícil de misturar. E pra finalizar, meia lata de leite condensado integral. Integral. Integral, né? Eu adorei, você tá falando aqui, eu tô olhando a sua, seu avental, que coisa mais linda. Ela veio toda preparada, gente. E a Mames que fez. A Mames que fez. Que Mames mais fofa é essa, né? Olha que linda. Essa Larissa tá arrasando aqui, já começou arrasando aqui. Ela é de estar influencer, daqui a pouquinho eu vou mostrar o Instagram dela. Ela gosta de falar de moda, de tirar foto, de fazer TikTok, é isso? Aquelas dancinhas, é tudo isso que você gosta de fazer. E bomba, e bombar nas redes, né? Que esse é o objetivo dessa garotada, né? Bom, por onde a gente começa misturando então, Lari? O que a gente começa colocando aí? Primeiro, eu já deixei aqui a farinha de trigo separada porque a gente vai colocar depois. Vamos começar aqui com o amido de milho, tudo. O amido de milho junto com a pitadinha de sal, né? Que você já colocou aí dentro. A receita, gente, vai estar lá no nosso portal Taroba News, tá? Pra você acessar e pegar o passo a passo, os ingredientes, sem correria. E fazer essa receita aí pra família toda. E quem sabe também, como a Larissa tem feito, ó, presentear os amigos, né? Por que não? Uma sugestão também de venda, vários professores, não é? Então fica uma dica aí pra todos vocês. Ó, agora o leite condensado, né, Lari? Isso, já coloquei aqui. E você já tá de férias ou ainda tem aula? Ainda não, tô na minha última semana. Reta final, é coisa boa, é tempo bom, hein, produção? É fase boa, hein? Que chegava essa época, gente, ó, ficava de buenas. Voltava só ano que vem, não é não? Lá em março, né? Meu Deus do céu, tempo bom, hein? Aproveite, viu? Aproveita, tá? Ô, Vitorinha, você aproveita também. O Caio também, né, Caio? Tá nessa fase ainda? De férias? Não? Ah, mas você tá estudando faculdade, não é? É curso, é, o Caio não. Mas você sim, né, Vitória? Fase boa. Aproveite. Bom, agora você vai mexer tudo aqui, é isso? Já coloquei todos os ingredientes, menos a farinha. Tá, então ela vai mexer ali. Ela colocou o amido de milho, ela colocou a gema, é só uma gema, né? Só uma. Só uma. Colocou a manteiga, o leite condensado e agora ela vai misturar tudo isso. E a gente segue aqui com a nossa receita, Chef Kids, Larissa, fazendo bolachinhas de manteiga com leite condensado, bem gostoso, decorado aí pro Natal. Agora você tá colocando a farinha, né? Aham. Eu vou colocar três colheres porque não dá pra colocar tudo, porque senão vai ficar muito, daí fica bem difícil de misturar. Aí você vai colocando aos poucos. Se necessário, você vai agregando, é isso, né? E olha, a gente falou da receita da Larissa, mas a receita mesmo, né mãe? É da amiga da mãe, né? É isso mesmo? É da amiga da mãe, né? Como que é o nome da amiga? Rúbia. Ô Rúbia, obrigada por liberar aí a receita pra ela trazer aqui pra gente, viu? Muito legal. Agora você vai mexendo, vai ter que colocar a mão na massa aí, não vai não, Larissa? Aham, só vou começar aqui com a farinha, com a colher, daí as próximas já vou começar. Toda delicada, né gente? Toda fofa, ó. Aí ela vai colocar acrescentando. E agora eu já vou começar com a mão. E vai colocar a mão literalmente na massa. Enquanto ela vai colocando mais um pouquinho de farinha, eu quero agradecer mais uma vez o Gustavo Godoy. Agora, gente, finalizou, né? Finalizamos aí as gravações do Sou Chefe. Então ontem foi o último dia que o Gustavo Godoy esteve aqui no comando do Vitrine Revista. Eu quero agradecer aqui a você de casa, que o recebeu com muito carinho. E a você, Gu, por topar a parceria de toda segunda-feira estar aqui no comando do nosso programa. Até a próxima e espero que não se demore, tá? Pra você ficar por aqui, ó, curtindo também um pouco a apresentação e conversando com o pessoal de casa. Então um beijo pra você, Gustavo Godoy. E agora, Lara? Agora é só misturar? Aham, preciso dessa ajuda agora pra pegar um pouquinho da farinha. Mais um pouquinho? Aham. Pode ir colocando. Sou uma boa ajudante, né, ó? Pode colocar um pouquinho mais e a gente já espera. Acho que agora deu. E ela vai colocar a mão aqui, ó. Enquanto ela vai ali, vou fazer o seguinte, vou deixar você aqui fazendo. Tá. Você fica à vontade. Aham. Ajuda que você precisassem migrita. Aham. Tá bom? E aí, sinta-se em casa, tá? Beleza. A cozinha aqui é totalmente sua. Tá bom? Tá. Gente, deixa eu ver como que tá aqui a nossa culinarista hoje. Olha como tá ficando. Ai, tá ficando demais, ó. Gente, ela fez a massa aqui. Ela trouxe. Você pegou a massa pronta porque ela tem que ir pra geladeira, né? Isso. Eu coloquei nesse plástico aqui pra não entrar em contato com nada da geladeira. Daí nesse aqui. Daí como eu queria já agilizar um pouco e daí ele tem que ficar 15 minutos na geladeira, eu já trouxe outra massa gelada e deixei aqui. Tá. E também eu peguei esse rolo aqui. E pra não entrar em contato também com o rolo e também pra não ficar grudando aqui a massa com o rolo, eu já passei aqui com esse plástico e peguei esse formatos. Perfeito. Quanto tempo de forno? Tem que ficar 15 minutos no forno 200 graus. Perfeito. Rapidinho. Ela vai colocar ali no forno e eu já volto aqui pra experimentar e a gente repassa a receita. Plastinhas já assaram depois de 15 minutinhos, 15, 20, né? Mas aí tem que dar uma olhadinha pra ter certeza que não vai passar o ponto. E aí o que você vai colocar aqui em cima? Você vai decorar como? Com o glacê. Eu não vou mostrar a receita porque ele não é difícil, mas ele é um pouquinho demorado. Tá. Mas quando for comprar em casa de festa, mercado, essas coisas, tem que comprar o glacê real e daí vai estar mostrando a receita no produto mesmo. Então... É bem fácil. E aí você vai pegar o glacê e vai passar em cima da bolachinha pra grudar esse verdinho, amarelinho, esse confeito aí, né? Que vai dar o toque todo especial. Olha que coisa fofa, gente. Tem no Instagram da Larissa aí pra gente mostrar? Vai abrindo aí enquanto ela vai passando aqui, ó. Ah lá, esse é o Instagram da Larissa. Ela é digital influencer. Isso. Você pode acompanhar ela, ó, Lari por Lari. Tem dicas de looks, maquiagens, tem TikTok. O que mais que tem lá? Receita? Eu não faço muita receita, mas tem vezes que quando eu faço eu faço. Vai fazer agora, depois que vem aqui. Vai gostar de fazer, né? A mãe vai junto, ó. Pode ser, né? Gosto da ideia, né mãe? Aí, ó. Aí você passa o glacê. Isso, eu vou passando aqui. Eu coloco em duas pra não ficar tanto excesso. Legal, 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 ó. Olha, esse eu não consegui espalhar tanto porque eu não peguei muito. Mas pode colocar assim, tanto eu mostro depois. E coloca a criançada pra fazer. Olha que legal, que divertido. Olha, a gente coloca... Eu coloquei esse açúcar cristal colorido, mas pode colocar granulado, pode colocar o que quiser. No clima do Natal, né? Esse aqui que já estão prontos, eu já coloquei assim. Olha lá, no clima do Natal. Isso. Já vamos entrar. E eu vou experimentar essa bolachinha que já tá pronta aqui, ó. Pode experimentar. Quero agradecer, viu? Você. E aí? Que delícia. Muito boa. Quer mandar beijo pra alguém? Tá acabando o programa. Ah, pra minha mãe mesmo que já tá aqui. Pra todo mundo que tá te assistindo. Pra amiga da receita. Isso, verdade. Beijo, Rúbia. Beijo pra você, minha querida. Gostou de participar aqui? Gostei. Vai ganhar kit Alka Foods, viu? Tudo teu pra você saborear e começar o seu dia com a energia lá em cima. Já tô animada pra provar. Ai, maravilhosa. Obrigada, tá? E eu vou comer mais uma que ficou muito boa.